Olá pessoal, eu sou o Danilo Amoroso e agora eu vou dar 6 razões 6 razões para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube Número 1 Se você gosta de tecnologia, esse é o lugar certo Aqui nós sempre fazemos análises minuciosas dos principais e mais novos produtos que são lançados no mercado Desde notebooks e smartphones, até placas de vídeo e câmeras digitais Número 2 Gosta de baixar programas novos? Toda semana o 2 Cliques indica mais de 10 novidades do Baixa Aqui, entre aplicativos e jogos Número 3 Se a sua praia é criar e montar engenhocas em casa, você vai adorar o Área 42 Nós já ensinamos a criar suportes para notebooks, antenas de TV digital e até hologramas Número 4 Sexta-feira é dia de ficar ligado e se atualizar Nós trazemos as últimas novidades de destaque no Melhores da Semana Com conteúdos tecnológicos do Tecmundo e as excentricidades do Mega Curioso E de quebra você ainda confere os melhores aplicativos e jogos para Android que saíram na semana Número 5 Quer saber como fazer manutenção ou mexer melhor em programas do PC? Nós temos muitos tutoriais que ensinam de tudo aqui no canal E número 6 Nós sempre fazemos as coberturas mais completas das últimas novidades e eventos no mundo da tecnologia Então aqui é o melhor lugar para acompanhar tudo isso É isso aí galera Agora se inscreve no nosso canal para acompanhar as últimas novidades Até a próxima Está bom isso aqui? Ainda não Não? Então peraí, peraí, mas faz o que? Aí, agora? Não, mais para a direita Direita? Mal, 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 peraí Ah, tá bom mal E agora? Não, acho que ainda não Não? Eu acho que esse tamanho está muito legal Quer ver? Deixa eu dar um... Ih, peraí Não, dá um Ctrl Z É, Ctrl Z Salva vidas Tá, mais para cima, talvez? Hã? Não, acho que não ficou legal Mas um pouquinho, só um para baixo Olha Hum Não sei, o que você achou? Não estou indo com a cara disso, não Peraí, vamos Um pouquinho para cima Aí um pouquinho mais para a esquerda Está muito perto de mim Sai, sai Aí Ah Alguma coisa está errada Eu vou aumentar o brilho disso aqui Deixa eu ver Tem um mais aqui Ih Peraí, menos, menos, menos Aê Nossa Quase cheguei aqui Um pouquinho mais para baixo Um pouquinho mais para a direita Para lá E aí? Acho que agora está bom Acho que eu vou dar o toque final Nesse aqui, quer ver? Olha Ah, garoto Olha Mandei bem Aí, olha Perfeitamente É só clicar em se inscrever Vai 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 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.